Fala galera, Play Alpha é na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa. Hoje eu vou mostrar pra vocês o luxo da base. Galera, essa base eu vou doar pra um clã que tá aqui no servidor, beleza? Como eu falei pra vocês, galera, eu tava em dois servidores, tem um do servidor que tá mais puxado, né? Tá mais movimentado e tá melhor de jogar, galera. E esse servidor, apesar de ter um clã que ele tá, aquele clã que eu falei pra vocês, que é os caras que jogam muito bem, os caras ficam muito tempo online e jogam... Enfim, os caras ficam 24 horas ali farmando, galera, nunca fica off e sempre tem alguém online. Sempre tem uns dois, três online e eles estão sempre farmando, galera. Os caras é insano. E eu gostei muito de jogar contra esses caras. Mas, galera, então eu preferi jogar com outro servidor, galera, apesar de esse servidor ter esses caras bons. Só que no outro servidor tem mais gente, galera. Esse servidor tá muito parado. Apesar de ter esses caras bons, mas o servidor tá muito parado, né? E o outro servidor tá mais movimentado, galera. O outro servidor ainda tem um hack lá. Mas, enfim, o Alpha já vai radar os hacks também. E nos próximos vídeos o Alpha já vai trazer pra vocês aí os raids do hack, beleza? Aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês o material que tem na base. Ó, o gabinete aqui tá com 32 horas. Tem muito material no gabinete. Ó, aqui tem o luxo que fica escondido, galera. Peça de pano, peça de chip, tudo quanto é peça que você precisa, tem aqui. E aqui tem aquelas armas, galera. Essa aqui é a arma que eu falei pra vocês, que eu preferi ela agora no lugar de M4 e AKM, tá? Apesar de AKM ser um pouquinho melhor, tropa. E olha só o tanto de bomba, galera. Isso aqui eu consegui no counter-hard, galera. Os caras veio pra raidar o Alpha e veio com as bombas feitas, tropa. E aí o Alpha conseguiu raidar eles, conseguiu dar o counter-hard neles e peguei as bombas deles. No caso, só a C4 e a Rocket, galera. As TNT eu peguei no raid que eu raidei os caras, beleza? Ó, tem bastante. Nossa, tem muita Rocket aqui, tropa. Não tinha nem visto esse tanto de Rocket aqui. Pra mim tinha acho que umas 8 ou 9 só. Mas enfim. Vou mostrar todo o loot pra vocês, galera. E vou mostrar pra vocês também eu doando a base pro cara, né, tropa. O cara do clã. Cadê o que mais tem aqui? Ah, é. Aqui tem mais algumas peças, ó. Tem arrastrador. Caso alguém raidar lá dentro da base, galera. Tem todo jeito. Ó, essa coisa que eu não consegui colocar ainda. Eu não achei o geradorzinho. E também não vou colocar porque esse possível de combustível. Nesse servidor tá muito ruim de combustível, galera. Esse servidor tá muito ruim de combustível. Toda vez que o Alpha vai lá no óleo pra buscar o combustível, não tem mais. Enfim, tá muito ruim de achar combustível nesse servidor. Parece que é uma luta contra o... É, uma luta a favor do óleo, né. De combustível pra ver quem consegue mais. É igual o filme do Mad Max lá, galera. Tá igualzinho. Galera, lembrando também. Se você não for no canal, já se inscreve. Aqui em cima... Ó, tinha até um L aqui também. Eu vou deixar o ar pra eles também. Aqui em cima eu sempre deixo um baúzinho com madeira e pedra. Essa aqui é a base parede dupla, tá, galera. É a base que ela tá... Gasta bastante material, tá. Só que os téticos tem três téticos blindados. Ah, lembrando... Lembrando também, galera, que agora tem outro tipo de fazer... De você fazer teto duplo, né, galera. Não precisa você colocar esse mundaréu de parede, essas coisas. É só você colocar só o teto mesmo. Tem uns bugzinhos lá da meia parede que você coloca. É, dos teto triangular lá que você... Da parede triangular, né, que você coloca. E aí você consegue colocar um teto a mais, dois teto a mais. E fica um coladinho no outro bem bonitinho, beleza. Então, mais pra frente eu vou trazer o vídeo disso aí pra vocês também, tá, galera. E ela é melhor, galera, porque você pode fazer a base de um andar só. E com dois... Com três téticos do mesmo jeito, tá bom. Então é bem melhor que você fazer, tipo, dois andares. Pra você conseguir colocar três tetos. Igual eu fiz aqui, né, no caso. E aí você gasta muito material, galera. Então se você conseguir colocar três tetos sem precisar de aumentar um andar. Isso você vai gastar o material só com o teto. E você não vai precisar gastar o material com o outro andar. Que vai aumentar bastante a quantidade de material que você vai usar, né. Tanto pra upar quanto pra você manter o gabinete. Ah, no vídeo de amanhã também, galera. Eu já vou trazer pra vocês o vídeo da outra base. Eu não posso trazer hoje ainda, galera. Porque eu ainda tô jogando no servidor. Tá muito insano lá. Tem uns hackers jogando lá. Não par de rodear a base do Alpha. Já dei outro counter raid deles hoje, galera. Ontem deu um counter raid insano. Já peguei muita bomba deles. Hoje eu peguei outro counter raid de novo. E a base, né, galera. Que os caras não têm coragem de raidar, tá? Os caras perdem muita bomba. E não têm coragem de gastar bomba pra poder achar o gabinete, galera. Que é onde tá o loot da base. Dentro da base, galera, é oco, tá? Não tem nada dentro da base. Que é a conta do emulador, tá, galera? Play Alpha. Dentro da base, galera, é oco, né? Eu pensei até em deixar só as estantes, né? Só as partilheiras que é onde colocam os baús. E deixar sem baú. Mas o bom é você deixar o baú concadeado. Pra dar aquele gostinho do cara quebrar. Pensando que chegou no loot. Nossa, cheguei no miolo da base. Tamo no loot. Agora nós estamos feitos. Aí quebra um baú, não tem nada. Quebra outro, não tem nada. Quebra outro, não tem nada. E aí vem aquele arrependimento também. Porque pra chegar nesse lugar, você gasta no mínimo 26 C4, tropa. É isso mesmo. Então imagina você chegar, tá? 26 C4. Chegar no miolo da base. Sonhar que achou o loot. Quebrar os baús e não tem nada dentro, galera. E sem saber que você precisa de mais 24 C4 pra você achar o loot, né, tropa. Mas é uma coisa muito legal, galera. Eu vou trazer o modelo dessa base pra vocês, tá? Eu não posso trazer agora, galera. Porque tem uns Gring lá, os Hacker. Tem um QBR também. E ele sabe do canal. E aí vai acabar a raída no Alpha, né, bem? Então eu não posso mostrar pra vocês agora. Não posso mostrar onde que tá escondido o loot. Como que ela é feita a base. Porque se eu trazer agora, eu vou acabar tomando um raid, né, galera. Mas assim que o servidor estiver acabando. Ou então que eu estiver querendo quitar o servidor também. No caso, se eu não conseguir raidar os Hacker, eu vou quitar, né, tropa. Daí então, eu vou acabar trazendo pra vocês já logo em seguida o vídeo da base, tá bom? Ah, também trazer a dica pra vocês, galera. Ali da... Dos gabinetes, né, tropa. Os negócios pra você não... Pra você não deixar com que saibam que é onde tá o gabinete da sua base. Tá usando aquelas fogueirinhas, tá bom? Aqui, galera. Foi a hora que eu comecei a mandar mensagem pro cara, ó. Falei pra ele vir na minha base. Aí pediu pra doar a cama. Aí eu doei a cama pra ele e falei pra ele venha. Esperando ele aparecer aqui. Parece que tá vindo de carro ali na estrada. Tá, tá vindo de carro. Tá arrumando, né? Vamos esperar, tropa. Agora parece que ele parou e vai dar liberação ou alguma coisa assim. Não dá pra entender, enfim. Sei lá. Eu acho que ele tá vindo de carro porque ele tá vindo armado, tropa. Ele tá achando... Ele tá achando que eu vou... Que eu tô mentindo. Que eu tô zoando com ele. Cadê o cara, mano? Ele tá vindo de carro. Acertei que tá trazendo arma, tropa. Vai acabar me matando. Se ele me matar, eu não vou dar a base pra ele, não. Ó, ele deu liberação. Aí tá aqui na base. Mas ele tava vindo com arma, esse safado. Se ele me matasse aqui, ele ia perder a base. Ia deixar tudo entrar em daqui. Ia quebrar todos os loot. Eu já tô morrendo com sede aqui. Passar a senha pra ele. Passar no privado, tropa. Eu já ia passar no geral. Já ia todo mundo aqui dar a guerra pra pegar a base do alfa, bem. 0027. Eu mostro, galera, a senha dos coisas que eu falei pra vocês, tá? Vamos, mim. Se você tá vendo esse vídeo, é porque esse servidor já acabou, tá, galera? É um vídeo de servidor que já acabou, tá? Não posto mais vídeo de que servidor que eu tô jogando, tá bom? Porque senão tem muita renda, galera, que entra no servidor. E aí fica lá fazendo muro em volta da base do alfa. É, fica xingando. Nossa, é muito ruim, galera. Então eu prefiro postar o servidor que já acabou, tá? Eu jogo um servidor no mal. E aí, conforme eu vou jogando um servidor, eu vou postando vídeo do outro servidor que eu já acabei, tá bom? Follow me. É aqui, Platinovski. Olha, olha a pressa. Olha a pressa pra chegar no loot, topo. Olha a pressa. Ele tá perdido. Ele não sabe onde vai, Platinovski. Ele tá perdido. Meu Deus, eu ganhei a base. É verdade, é sério. Eu achei que ele tava zoando, meu Deus. Calma aí, Platina. Vou dar pra ele a... Opa, vou dar pra ele. Vou dar permissão pra ele aqui no gabinete, galera. Nesses gabinetes de fora. Follow me. Tem quatro gabinetes pro lado de fora. Olha, ele tá com arma, ó. Ah, pegou arma lá dentro, mas é um imbecil mesmo. É a ganância, né, tropa? A ganância pro loot. Esses gabinetes aqui, galera. É bom você deixar ele blindado, viu? Eu ia blindar ele, galera, porque eu vou sair. Senão eu ia blindar os gabinetes todos esses do lado de fora. Lembrando que ele tem que ser da mesma pessoa, viu, galera? Você consegue colocar cinco gabinetes. Então um dentro da base e quatro em volta da base, tá? Lembrando que você tem que colocar primeiro o que tá dentro da base. Nossa, eu tô dando bobeira, galera. Eu consigo dar permissão pra ele dentro... Pra todos os gabinetes usando um só. Venha, Platina. Ó, ele chegou no luxo e ele tá afobado, tropa. Ele tá doido. Follow me. Ó, ele tá curioso. Aí é curioso. Platina. Venha, bem. É aqui o luxo, né? Aí é se você raidasse, ia tomar prejuízo, bem. Follow me. Ele tá doido, galera. Ele não tá acreditando. Ele é... Pra começar, é gringo, esse safado. Eu não sou muito fã de gringo, não, galera. Mas não tinha BR no servidor, então não... Follow me. E esses caras jogaram muito bem, galera. Eu gostei de jogar com eles. Os caras jogam muito bem mesmo. E geralmente todos eles ficam lá, galera. Os caras jogam em seis só no clã. E jogam muito bem, galera. Os caras é muito bons de PVP. Os caras é bons de... É, de farm. Enfim, os caras é insano, tropa. É igual o Alpha da vida. Ó, tudo porta-dublo. Galera, aqui tudo duplo. Tudo, tudo, tudo. Sai daí, Platino. Vou colocar o L aqui pra você também. Vai ganhar... Ganhou até um L, ó. Nem viu, ó. Follow me. Olha a pressa pra achar o loot, meu Deus do céu. Platino! Quer o lootzinho, bem? Follow me. Agora que ele vê o loot, agora ele vai assustar, tropa. Porque ele viu o loot lá de dentro. Na verdade, lá não tem loot, né? Lá só tinha os baús vazios. E ele abriu os baús, lá não achou nada. Falei, meu carro tá me zoando. Aí chegou aqui agora, achou o loot na base. Olha ele doido, galera. Olha ele doido, caçando... Caçando... Olhando pros loot, ó. Nossa, enlouqueceu. Enlouqueceu, ó. Eu coloquei um gabinete aqui no chão. Falei pra ele pegar. Não, tô fabricando ainda, meu Deus do céu. Fabricar um gabinete aqui, colocar no chão. Falar pra ele pegar. Olha, o jogo fechou, meu Deus do céu. Agora é a hora, galera. Será que ele vai matar o alfa, bem? Será que ele vai matar o alfa, Platy? Se você me matar, Platy, você tá ferrado, bem. Eu meto um arrastador aí e você já não vai ganhar a base. Só que daí eu tenho que mudar o loot do lugar, né, tropa? Porque o cara já viu... O loot já viu o gabinete, já viu tudo. Ah, não, mas daí eu vou... Eu quebro tudo e deixo entrar em decay, né? De qualquer forma. Ah, esse aqui é civ, viu, galera? É civ riote... É... Meia, três, meia. Parece alguma coisa assim. Servidor padrão, tá, galera? O alfa só joga em servidor padrão naqueles de 15 dias, tá? Todos os servidores civ que caem medalha, galera. Um servidor que eu não gosto de jogar é só o modo captura com mais um dia desses. Eu vou trazer vídeos jogando um servidor inteiro desses pra mim. É modo captura pra vocês, tá? Tem muita gente perguntando. É... O modo guardião eu jogo, só não jogo captura, fúria e o outro que eu não lembro o nome de novo, galera. É aquele que... Enfim, é um servidor que você pega uma pedra de sulfuro e você pega 600 sulfuro. É muita coisa, galera. Eu acho muito sem graça. É muita coisa que você consegue. Enfim, eu acho muito fácil. Então, eu não gosto de jogar. Meu Deus, um ano pra entrar no servidor, tropa. Ó, o cara não me matou. Pô, mereceu a base, tropa. Como eu falei pra vocês, os caras é bom mesmo. Olha, cadê o cara, meu Deus? Galera, ele... Fala, meu Deus. Será que ele transportou luz, meu Deus? Ele tá doido. Ele tá caçando luz, tropa. Ele tá louco na cabeça. Platinum! Tá tudo aqui, ó. O que ele tá fazendo? Eu achei que ele tinha pegado alguma coisa aqui e levado embora. Tipo, transportando luz, sei lá, alguma coisa. Venha, Platinum! Só pra ele pegar o gabinete. Vai, Platinum! Clica, clica! Clica, Platinum! Ó, burro, foi pular bem na hora, Platinum! É muito platinagem, bem. Não adianta. Agora tem 50 gabinetes lá pro lado de fora. Vai ter que quebrar os de lá agora. Mas, ô, Platinum! Meu Deus do céu. Foi pular bem na hora, bem. Fala, mim! Não adianta, Platinum. Tem 4 gabinetes lá de fora. Você não vai conseguir colocar gabinete aí. Olha aí. Ele tá com gabinete na mão. Ô, Platinum! Platinum! Ele tá tentando colocar ainda, tropa. Meu Deus do céu. Tu larga de ser doido, Platinum. Você não vai conseguir colocar bem. Beleza, quebrou ali. Agora eu vou quebrar aqui. Ele vai quebrar pro lado de lá e eu vou pro lado de cá. Ele ficou louco na hora que viu as rochas lá, tropa. Mas, enfim, galera. Esse é o vídeo. Vai ficando por aqui, tá bom? Agora eu vou postar o vídeo só do outro servidor, tá, galera? Que o outro servidor tá bem melhor pra jogar. Enfim, galera. O vídeo vai acabando por aqui. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Valeu, Platinas!